Seguinte galera, quero aproveitar que eu tô um pouco animado para gravar vídeos, já que eu acabei de gravar um áudio aqui, com a resposta do Merlin, né? E resolvi falar um pouco a respeito do nosso querido, não tão querido assim, câncer da esquerda. Pra quem não sabe, eu tô falando do PT. Bom, eu vou usar como exemplo a eleição de São Paulo. Nós temos um candidato, que é o candidato que eu gostaria que ganhasse em São Paulo, né? Que eu tô tentando apoiar no mínimo máximo que eu consigo. Lembrando que eu não sou de São Paulo, né? Que é o Guilherme Boulos, beleza? O Guilherme Boulos, a vitória dele é importantíssima pra esquerda. Por quê? Porque ele é um candidato super de esquerda, tá ligado? Ele é inegavelmente de esquerda. Não é tipo o Márcio França, que o pessoal vai falar assim, ah, ele é vice do Alckmin, tal, isso, aquilo, outro. Então, pra esquerda, como todos os grupos, independente de quem seja, a vitória do Boulos é muito mais representativa do que, vamos supor, uma vitória do Márcio França. E também eu gosto muito mais do Boulos do que do Márcio França, tá ligado? Então é por isso que eu apoio aí o Boulos, tal. Mas a questão é a seguinte, o PT tá ferrando o Boulos. Aí você vai falar assim, ah, mas e o PDT e o PSB? Também, ah, tá com o Márcio França, por que o Márcio França não retira a candidatura, então? Bom, é o seguinte, o PDT e o PCB, né, o Márcio França, tal, primeiro ponto, eles não devem nada pro Boulos, eles não devem nada pro PSOL. E eles têm uma estratégia que é deles, de se descolar do PT e montar uma frente de terceira via. Já, né, o PT, ele deve ao Boulos, cara. Inegável, o Boulos ficou igual a um idiota, falando Lula livre em plena, a sua campanha pra presidência. Então, reforçando, né, aquele ponto em que o PSOL é um puxadinho do PT. E agora, que o Boulos tem chances reais de ser eleito, né, o PSOL tem chances reais, ele é escanteado, ele é atrapalhado pelo PT. Lembrando que o PT não tem chance alguma de ser eleito em São Paulo. Por que que ele não dá esses 4% de apoio que ele tá tendo pro Boulos, por exemplo? Seria muito melhor. Então sim, o PT tá atrapalhando, cara. E isso não é só em São Paulo, é em vários lugares, o PT tá atrapalhando, de fato. E é isso aí, galera, tá? Então, gostaria de deixar aqui minha indignação, meu recado aí, nós temos que extirpar o PT da osso, viu, cara? Os caras, sabe aquela frase, muita ajuda que não atrapalha? O PT não está ajudando, cara, não tá ajudando. Bom, beleza, valeu, até a próxima aí, fui.